Sempre lidando com o flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento na bar Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem, se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501